Amanhã é dia de Libertadores, rapaziada, e vou convidar vocês por um pensamento que eu tive. Pega os seis primeiros meses do ano, que vai de janeiro até final de junho. Nesse período, como o Atlético nunca conquistou nada na temporada passada, então não tem Recopa, não tem Supercopa, o Atlético tem Campeonato Paranaense na sua totalidade, o Atlético tem algumas fases de Copa do Brasil, basicamente duas fases de Copa do Brasil, se eu não estou enganado, que é a terceira fase e as oitavas de final, e o Atlético tem a primeira fase da Libertadores, que são seis jogos ali, obviamente, num confronto direto entre os clubes para ver quem fica com as duas principais colocações. Você tem um título decidido nesse período, que é o título paranaense, o Atlético já decidiu esse título, o Atlético acabou sendo o campeão paranaense invicto. O Atlético não tem o Campeonato Paranaense como o maior título, entre aspas, desse primeiro semestre. Não é o Campeonato Paranaense. O Atlético tem o maior título desse primeiro semestre de futebol, se classificaram em primeiro na Copa Libertadores da América. E eu vou explicar para vocês porquê. Primeiro, que é algo mais difícil. Se classificar em primeiro num grupo com o Libertar, Atlético Mineiro e Alianza Lima, é um mérito muito grande. Porque eu vou falar um negócio para vocês. O grupo do Atlético, ele é dificílimo. O grupo do Atlético é o grupo da morte da Libertadores. Ponto. Ah, Thiago, mas como assim? A gente está com sete pontos, está tudo tranquilo até agora. O Atlético está fazendo o grupo da morte da Libertadores sendo o grupo mais acessível. Eu não vou usar nem o termo fácil, porque eu não gosto desse termo. Mas um grupo mais acessível. Mas ele continua sendo o grupo da morte. E a gente vê, sei lá, outros clubes do futebol brasileiro tendo dificuldades em grupos ainda mais fáceis. Imagina se a gente está num grupo com o Nublense, Alcas e Racing. O Flamengo está tendo dificuldade. O próprio Palmeiras. Bolívar, Barcelona de Guayaquil e outro time que eu confesso que eu esqueci. Então, assim, é um Atlético que precisa dar muito mérito ao que ele fez nesses três primeiros jogos. E o Atlético, de alguma maneira, encaminhou uma classificação em primeiro lugar. Algo que não acontece há muito tempo. Algo que ainda não aconteceu nesse momento vitorioso da história do clube. Na Libertadores de 2017, não se classificou em primeiro, se classificou em segundo. Na Libertadores de 2019, não se classificou em primeiro, se classificou em segundo. Na Libertadores de 2020, não se classificou em primeiro, se classificou em segundo. Na Libertadores de 2022 é a mesma coisa. E muito se fala do azar que o Atlético tem em sorteios. Por exemplo, em 19 pegando Boca, em 20 pegando River, até mesmo em 17 pegando Santos. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Isso é só reflexo das primeiras fases que o Atlético faz. Se o Atlético tivesse se classificado em primeiro em outras edições de Libertadores, é completamente natural que o Atlético pegasse adversários mais acessíveis. E eu acho que pensando no nosso maior sonho da temporada, a gente tem ali a Libertadores como um campeonato que em muitos momentos se desenrola na sorte. Na sorte de pegar um adversário mais acessível nas oitavas de final, enquanto você vai ganhando corpo na competição, enquanto você vai ganhando corpo no mata-mata. A sorte de não pegar o chaveamento mais complicado. Então isso tudo precisa ser levado em consideração pra dizer que, por exemplo, o Atlético tem como seu maior título a classificação em primeiro lugar na Libertadores. Eu acho que outro ponto que é fundamental se chama Arena da Baixada. Porque quando eu comecei a cobrir o Atlético, talvez eu não tivesse noção do poder da Baixada. Depois de algumas vezes que eu acabei indo pra Curitiba, depois de algumas vezes que eu tive a oportunidade de estar na Baixada, eu entendi o que é a Arena da Baixada. Eu entendi quanta diferença faz a Arena da Baixada. E o Atlético, ele não tem cerca de 87% de aproveitamento em Libertadores na Arena da Baixada nas últimas edições à toa. O Atlético tem esse aproveitamento porque a Arena da Baixada é um dos estádios mais participativos do futebol sul-americano. Aí a gente leva muita coisa em consideração. Como o Atlético se sente confortável jogando lá, a proximidade da torcida ao campo, a pressão que a torcida do Atlético faz, e se vocês quiserem botar na ponta do lápis, até o gramado sintético. Mas, com essa soma de fatores, com essa soma de relevância que existe hoje em relação à Arena da Baixada, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. O Atlético, ele é uma equipe que precisa jogar o mata-mata, os jogos decisivos do mata-mata na Arena da Baixada. É uma força muito grande pro Atlético chegar lá em novembro e tá jogando no Maracanã, decidindo o seu estádio. E, pra isso, ele precisa ter a melhor colocação possível entre os clubes que se classificarem pra próxima fase da Libertadores. Então, esses três jogos, não é simplesmente pra ficar em primeiro lugar. Esses três jogos é uma oportunidade pro Atlético decidir todos os mata-matas daqui até o momento que ele for eliminado, ou se ele não for eliminado, se ele for campeão, na sua casa. E o Atlético, ele precisa lutar pra ter esse privilégio. O Atlético decidir jogos na Arena da Baixada, eu vou repetir aqui o que ele é. É um privilégio. Então, assim, é outra coisa que o Atlético, ele tem que lutar bastante. E, pra isso, repito, são três jogos. Dois jogos. Na Arena da Baixada, contra a Libertad e contra o Alianza, que aí a confiança é muito grande que o Atlético vai pontuar. E a pontuação desses jogos, se o Atlético realmente acabar somando seis pontos, traz um conforto muito grande pra acreditar que o Atlético vai realmente se classificar e provavelmente se classificar em primeiro. Treze pontos é uma boa pontuação. Mas eu acho que esse jogo contra o Galo acaba sendo um jogo-chave, pensando na sequência da Libertadores como um todo. Porque eu não quero, do sorteio, me lamentar. Ah, mas o Atlético pegou um adversário mais difícil do que naturalmente pegaria se ficasse primeiro ou se tivesse uma colocação melhor. Eu quero, no sorteio, pegar um adversário que me dê um respiro pra ir sim. Nas três fases seguintes, que são quartas, semi e final, aí não tem muito o que negociar. Aí a gente vai estar falando dos oito melhores times da Libertadores e o nível é muito alto. Mas essas duas primeiras fases, o Atlético já deu azar no primeiro momento, pegando um grupo muito difícil. O Atlético não pode se permitir a dar azar novamente pegando um segundo colocado. E óbvio, a gente pode ter times fortes ficando em segundo colocado nos seus grupos. Mas eu acho que a sensação que a gente fez a nossa parte é muito importante. Vai ser um jogo difícil pra cacete contra o Galo, vai ser um jogo muito difícil contra o Galo, vai ser um Galo numa fase muito melhor do que quando a gente enfrentou esse Atlético Mineiro no primeiro turno dessa Libertadores, a gente acabou ganhando. Era um Galo em crise, era um Galo talvez num momento mais conturbado concluir. É um Galo que cresce no Campeonato Brasileiro, é um Galo que cresce em todas as competições e é um Galo que parece que vai fazer uma temporada muito boa como um todo. Mas, independente do adversário, como, por exemplo, na temporada passada foi o Palmeiras, em 2021 foi o Flamengo, eu repito, eu não duvido do Atlético. Eu não boto o Atlético numa posição de ah, vai ser impossível, não vai ser impossível. O Atlético tem toda a condição de ir ao Mineirão e ganhando o Atlético Mineiro. Precisa jogar muita bola, precisa se superar demais, precisa talvez fazer o melhor jogo da temporada, mas não é impossível. Mas, óbvio, se o Atlético termina, esse primeiro momento de Libertadores, essa fase de grupos de Libertadores, com 16 pontos, é pra gente comemorar muito. E lembrando, a gente tá no clube que o principal brasileiro da história da Libertadores, que se chama Luiz Felipe Scolari, ele representa o Atlético de alguma forma, não tá mais no banco de reservas, inclusive na Libertadores, está no banco de reservas, mas não é mais o nosso treinador, mas de qualquer maneira tá ali. E o Filipão e a Libertadores é o osso duro de Rui. Então, esse espírito escolarista na Libertadores, ele precisa parecer ainda mais forte.